Fala galera, tudo bem? Daniel Lobão aqui com vocês e hoje nós vamos falar de um material muito interessante que é o chamado TPU, ou então o flexível. Vamos ver quais são as dificuldades que a gente tem de imprimir com esse material. Então, se você não deixou o seu like, já deixa o seu like. E se você ainda não segue o nosso canal, por favor, clique no sininho e comece a seguir para vocês não perderem nenhum tipo de informação. E vamos nessa! Muito bem pessoal, nós pegamos aqui algumas situações, pegamos uma chavinha dessa daqui para a gente poder imprimir com várias características diferentes. Olha só, essa daqui a gente colocou com um preenchimento bem pequeno para a gente ter aí uma certa flexibilidade e ficou muito legal. Só que eu vou pegar desde o começo com vocês. Qual foi a maior dificuldade? A maior dificuldade no começo foi ajustar a temperatura e uma coisinha. Por quê? Porque ela começa a pipocar. Quem já tentou imprimir com a parte de TPU, já percebeu que quando ele começa a sair no bico, ele começa a pipocar. E essa pipocação toda, esse estralo que acaba surgindo, ele vai deixando o seu material todo fosco, como se fosse um souffler, todo cheio de bolinha. E isso daí não é legal. Você olha e fala, pô, mas tem alguma coisa errada. E muito provavelmente, dali a pouquinho, vai acabar entupindo o seu bico. Então, isso mostra que você está ou na temperatura errada, ou na velocidade errada, ou com os dois errados. E aí começa o seu grande problema. Aonde eu devo ajustar? Bom, vamos voltar mais um pouquinho então. Nós já falamos aí de temperatura e velocidade. Dois itens muito importantes. Porém, um item que eu cheguei à conclusão que é o mais importante de todos é o fluxo. O fluxo de material é extremamente importante para você conseguir ter aí um andar da carruagem o mais suave possível. E aí nós temos um problema bastante sério que eu quero mostrar para você aqui no computador. Se a gente for dar uma olhadinha nos tipos de tracionadores, o que acontece aqui, pessoal? No caso da Ender 3 que eu estou aqui, a gente utiliza esse tipo de tracionador, que é o tracionador do tipo Bolden. Que é onde a gente tem um tubo PTFE e aí fica a sua extrusora longe do seu hotend. Então, esse é um dos itens bastante comuns de vocês terem. E essa distância toda que ele fica acaba prejudicando um pouquinho. Mas, vamos lá. Qual que é o maior problema que a gente tem? O maior problema que a gente tem é... Aqui você tem o rolamento, aqui você tem a engrenagem que traciona o seu filamento. O maior problema aqui é essa distância entre o final da sua extrusora e o seu rolamento com a sua engrenagem. Se você tiver uma distância aqui o suficiente para o seu filamento dobrar e não ir para onde ele tem que ir, pronto. Vai entupir o seu bico e ele vai parar, porque na verdade ele vai dar uma dobrada no filamento aqui. E aí não vai mais para frente nem para trás, você vai ter que parar a sua impressão. Isso aconteceu N vezes. Olha só, aconteceu aqui, aconteceu aqui, aconteceu aqui e foi acontecendo em vários momentos. E aí me colocava na dúvida. Eu falo, poxa vida, o que é que está acontecendo? Por que que está tendo esse aumento de pressão? E quando aumenta essa pressão, ele não consegue fazer mais o tracionamento, empurrar para onde deveria e ele dobra. Bom, aí eu comecei a avaliar, ficar de olho na máquina para poder ver o que estava acontecendo. E eu cheguei numa conclusão muito interessante. A conclusão que eu cheguei foi que o bico que a gente estava utilizando, ele tem a seguinte característica. Quando você manda material, aqui ele vai aquecer a uma determinada temperatura, vai ficar mole, vai ficar fluido e ele vai tender a sair pelo bico. Show de bola. Se o bico aqui é um bico pequeno, se você tem um bico de diâmetro pequeno, você vai perceber que ele tem dificuldade de sair. Porque ele vai sair de um diâmetro de 1,75 aquecido e vai vir para um furinho de 0,4. Isso vai gerar uma pressão muito grande. E essa pressão, aumentando, ela reflete lá no filamento e quando você está tracionando, ele não consegue empurrar e acaba dobrando. Esse foi um dos itens. Aí você pensa assim, ah Daniel, mas aí é só aumentar a temperatura que ele fica mais fluido. Dependendo da situação, funciona. Dependendo da situação, não dá muito certo. Pelo menos para mim aqui não funcionou muito bem. Se para você funciona bem trabalhar com TPU com bico de 0,4 milímetros, comenta aqui embaixo qual é a velocidade que você está utilizando e qual é a temperatura que você está utilizando aí também. E é lógico, qual a altura de camada. Isso vai nos gerar um fluxo. Com o fluxo bem definido, aí sim a gente consegue chegar em conclusões muito importantes. Bem, nesse caso aqui então, nós temos aqui a minha conclusão final nesse primeiro momento foi que eu preciso eliminar essa pressão que o bico me gera. Como é que eu elimino a pressão que o bico me gera? Aumentando o diâmetro do bico. Quando eu aumento o diâmetro do bico, eu saio de um bico de 0,4 e vou para um bico de 1 milímetro de diâmetro, o que acontece? É, eu tenho aqui saindo de 1,75 e passando por um diâmetro de 1 milímetro do bico. Isso não gera uma resistência muito grande no nosso filamento. E ele consegue passar com mais facilidade. Show de bola, funcionou perfeitamente. Nós conseguimos aqui trabalhar em algumas velocidades bem interessantes. Vamos dar uma olhada aqui. Olha só, eu estou trabalhando aqui com bico de 1 milímetro de diâmetro, altura de camada de 0,2, bico aqui de 1 milímetro, duas paredes. Depois a gente veio aqui. Aqui é um problema bastante sério, que é o alinhamento da costura. Alinhamento da costura a gente tem que fazer com que ele tenha o menor possível a trajetória trabalhando, para não criar muitos fiapos. Então aqui a gente vai ter que avaliar cada uma das peças para ver a situação. Vamos chegar lá. Temperatura. A temperatura do TPU é no máximo de 240 graus e ele tem no mínimo, se eu não me engano, 220 graus, mais ou menos. Mas tem que dar uma olhadinha na caixa dele, que geralmente a caixa mostra para a gente qual é a temperatura adequada. Esse valor aqui, por padrão, é 228. Esse valor aqui é o padrão do valor genérico do TPU de 95A. Então é o valor que ele coloca para a gente, para a gente dar início. A gente pode utilizar ele sem problema nenhum. Se começar a pipocar, o que você tem que fazer? Diminuindo a temperatura de 2 em 2 graus, você vai percebendo que essa pipocação acaba diminuindo. Nem sempre é umidade, pessoal. Muitas vezes é tempo, é um tempo que o material está tendo muito grande dentro ali do hotend e ele acaba fervendo ali dentro e acaba saindo com gases, criando gases e aí acaba pipocando o seu material. Temperatura da base, eu utilizei 70 graus. Aqui foi um item muito interessante. Esse fluxo, o que acontece? Em algumas peças que eu andei fazendo aqui, olha só o que aconteceu. Ele acabou descamando. E esse descamar, a gente percebe que é por causa de falta de fluxo de material. O que acontece nesse caso? Se a gente for dar uma olhadinha na parte do nosso tracionador, Este rolamento e essa engrenagem, eles são presos através de uma mola. E dependendo da situação, a gente aperta e o nosso filamento, por ele ser mais macio, ele pode diminuir o seu diâmetro, fazendo com que ele vá menos material do que era necessário. E aí você tem que vir ajustando o fluxo desse material. Bom, mas o fluxo, eu não costumo utilizar lá a mudança do A-Step. Eu acabo utilizando o fluxo do material aqui mesmo. Aqui você vem aumentando, eu cheguei aqui a 130. A 130 ele ficou muito bom. Eu não estou com ele mais aqui. Mas aqui, esse aqui ainda estava 120, ele começou a descamar. Mas do outro lado, ainda tinha um pouquinho. Quando eu joguei 130, ele já conseguiu fundir bem as camadas. Então já ficou bem legal, as linhas já fundiram bacana. Então nessa daí, deu para perceber bem essa característica do fluxo, que provavelmente vocês vão ter que ajustar por um pouquinho a mais. Aqui eu achei fantástico as velocidades. Nós conseguimos chegar em velocidades de 35 milímetros por segundo. Porém, essa velocidade, dependendo do tipo de peça que você for fazer, talvez dê até para aumentar um pouquinho mais com o diâmetro de bico de 1 milímetro. Então, dependendo da situação, como a gente ainda tem aí uma temperatura para ir até 240 graus, dependendo da peça, se for uma peça grande, a gente pode ainda trabalhar com velocidades mais altas ainda. Aqui, as velocidades de percurso, nós utilizamos 150 milímetros. E as acelerações, aqui utilizando uma Ender 3, aceleração de 3 mil milímetros e um GERC de 10 milímetros. Funcionou muito bem. Aqui, nós temos a parte de percurso. Eu deixei a desabilitada retração, porque nós estávamos tentando fazer com que a gente chegasse num valor adequado aqui. Mas esse valor de retração é um valorzinho bem delicado de se chegar. Nós aqui estávamos trabalhando com 3 milímetros de distância de retração, só que em conjunto com o desengrenamento. E o desengrenamento aqui já estava em 2 milímetros de volume de desengrenamento. E aí, a gente começou a sentir uma melhora. Começamos a perceber aí que já estava tendendo a ficar com um pouco menos de fiapo. Mas, mesmo assim, ainda tinha bastante fiapo. Nesse caso, muito provavelmente, nós vamos ter que vir ajustando um pouco mais ainda a distância de retração, juntamente com o desengrenamento. Bom, no caso aqui, então, nós viemos para a refrigeração. A refrigeração ficou em 100%. Show de bola. Suporte. Não utilizamos suporte. A aderência de mesa. Estava utilizando o skirt mesmo, porque depois que você usa o brim, é ruim de você desconectar o brim da sua peça. Então, a gente estava utilizando o skirt. E aqui é só. Na parte experimental, a gente utilizou o volume de desengrenagem também ligado para tentar melhorar essa parte aí dos fiapos. E olha, funcionou. Funcionou bem. Funcionou bem bacana aqui. Olha lá. A gente fez com rosca para justamente a gente verificar como que estava a parte de rosca. Aqui a gente tem que tomar o seguinte cuidado. Peças muito pequenas, com um bico de diâmetro muito grande, você acaba tendo uma perda de qualidade. Isso acaba acontecendo porque você solta muito material. Mas, no caso aqui, eu achei muito legal. O fato dele ter ficado brilhante chegou à conclusão de que a gente estava na temperatura adequada para o trabalho dele. E aqui vamos jogar uma pecinha da qual eu tive problemas aqui muito interessantes, que foi esse tampãozinho aqui. Essa pecinha aqui é um projeto que a gente está tendo que fazer de flexível, que ela é essa pecinha aqui. Vai ser um tampãozinho. E esse tampãozinho é meio flexível, então a gente vai acabar utilizando esse material. Só que aí nós tivemos alguns problemas para estar trabalhando com o TPU, que eu acho legal a gente comentar com vocês. Nesse caso aqui, eu acabei fazendo essas nervuras nas laterais justamente para aumentar um pouquinho a resistência das laterais. Por quê? Se você for fazer com apenas um milímetro a volta toda, como se fosse um modo vaso, ele fica mole. E aí ele fica mole, ele começa a movimentar. Antes de depositar, ele já começa a movimentar e não dá muito certo, conforme a altura. Ele vai ficando mole e não fica legal. Então, o modo vaso com bico de um milímetro, dependendo da situação, a gente tem que trabalhar ainda em uma velocidade menor para ele não se movimentar. Bom, nesse caso aqui dessa pecinha, sem muita avaliação, olha só. Aqui eu tive que fazer um trabalho muito bacana. Essa peça, ela tem próximo de um milímetro de espessura. E aí ela começou a toda hora, parava aqui e não continuava. E entupia, entupia. E aí eu falei, poxa, o que será que está acontecendo? Aconteceu um negócio muito interessante. É, as duas camadas, ela tentava fazer duas camadas e uma camada sobrepunha uma outra que já existia. Como você tinha duas camadas, uma em cima da outra, ele dava uma pressão muito grande no bico, travava a sua extrusora. Virava lá em falso e acabava travando a sua extrusora. Então, dependendo da situação, você precisa ficar de olho na sua peça para ver se não está coincidindo um filete com o outro. Porque se estiver coincidindo, muito provavelmente vai aumentar a pressão do seu bico e você vai ter problema. Essa parte que a gente tem aqui, que é o azulzinho, essa parte em azul, o que seria essa parte aqui? É justamente o desengrenamento. Então, quando ele chega nesse ponto aqui, ele continua andando, fazendo a sua peça, mas ele não solta mais material. E aí, fazendo com que apenas ele perca a pressão do bico. Dessa forma, ele diminui aquela... Quando ele dá aquela pausinha para mudar de altura de camada, geralmente aquela pressão ascendente, ela tende a vazar. E aí, forma uma costura um pouco mais densa. Que seria essa costura que a gente tem aqui, ó. Olha só, essa costurinha que a gente tem aqui, ó. É um probleminha bastante característico. Bem nessa linha aqui, ó. Ela ficou muito densa, muito forte. Conforme a gente vai ajustando esse desengrenamento, ela já vai ficando um pouquinho mais suave. É um pouco difícil vocês enxergarem daí, mas daqui ela já está começando a ficar bem mais suave. No caso do desengrenamento estando ligado. Muito bem. Nesse caso aqui, ele foi vindo, ó. Depois aqui ele deu uma pequena distanciada, que é um detalhezinho que tem ali. Depois abriu e fez aqui a parte verde, que seria o topo. Nesse caso aqui, show de bola. Fechou perfeitamente a situação da nossa peça. Então, nesse caso aqui, a gente tem que só pensar no projeto para que ele fique com distância o suficiente para você ter ali as três camadas no caso aí. Para ele ter local para colocar a sua peça. Se não, é o material. Se não, já era. Bom, uma outra coisa interessante também no fluxo do seu material é aqui a primeira camada. Nessa primeira camada, vocês vão perceber que no começo, olha só que interessante. Se o fluxo não estiver muito bem alinhado, olha como é que ele fica. Ele fica todo solto, ó. O ideal disso aqui é ele ficar todo preso. Porque aí mostra que um filamento realmente encostou no outro. Nesse caso em específico, ó. Ele não estava ainda com a regulagem do fluxo correta. Ele ficou todinho em forma solta. Isso aqui tem que ser tomado o devido cuidado. Por que que eu gostei de colocar um tamanho um pouco maior do skirt? Justamente porque o bico, quando a gente manda pré-aquecer a nossa extrusora, o bico ele fica a 240 graus aqui para pré-aquecer o ABS. E 240 graus muitas vezes dá uma queimada, dependendo do caso, no seu TPU. Então é interessante você jogar um pouco de material fora. E no skirt aqui, ó, você já percebe se ele está na velocidade correta, no fluxo correto. E fazendo com que a linha fique o mais homogênea possível sem pipocar. Nesse primeiro ponto já é importantíssimo. A primeira camada é de fundamental importância. Se a primeira camada sair pipocada, muito provavelmente ela não vai grudar muito bem na mesa. E você vai ter problema de escolamento futuro. Então tá aí já é um dos itens que você pode, apenas na primeira camada, vocês vão perceber, ó. Fizemos várias pecinhas aqui que estavam apenas na primeira camada. E aqui a gente estava fazendo o modo vaso. Nessa daqui a gente já começou a melhorar bem. Você percebe que já estava bem transparente, ó. Então já estava chegando num fluxo bem bacana de trabalho. Muito bom. Bem, nesse caso aqui então, colocamos aí essa primeira camada. Eu aqui utilizei o zig-zag em determinados momentos. Utilizamos também o concêntrico, sem problema nenhum. Ficou muito bom esse caso nas primeiras camadas usando o concêntrico ou o zig-zag. Fantástico. Bem, o que mais que nós tivemos aqui então de dificuldades? Nesse caso aqui, fechou. Vamos ver uma outra situação. Um outro item muito importante aqui, pessoal, é a altura da primeira camada. Vocês vão perceber que se a altura da primeira camada não estiver muito bem definida, vocês vão perceber que se ela estiver muito esmagada, na primeira camada já vai travar o tracionador. Você vai ver que ali já vai dar problema. Então não pode deixar o tracionador, a primeira camada, muito esmagada. Se estiver alta, ele vai jogar no ar e aí é lógico que a sua primeira camada vai ficar horrível. Então acertar essa primeira camada com a altura certinha entre o bico e a mesa, de acordo com o que você estipulou, é de fundamental importância. E essa primeira camada tem que ficar muito parecida com a cor do seu filamento. Se o seu filamento é transparente, ela tem que ficar transparente. Se o seu filamento é um preto brilhante, ele deve ficar preto brilhante. Se ele ficar preto fosco, alguma coisa está errada. Se ele é cinza, ficar cinza fosco, alguma coisa está errada. Se ele for brilhante, ele tem que ficar brilhante. Muito bem, nesse caso aqui, o que nós temos? A primeira coisa que a gente precisa definir é a nossa posição da nossa peça. Nesse caso aqui, se for fazer nessa posição, pode esquecer. Vai ficar muito ruim a sua peça. Então, se a peça é cilíndrica, eu preciso colocar ela em pé. Dessa forma aqui, a gente não precisa de suporte nenhum e a gente consegue fazer um bom acabamento. A mesma coisa para essa daqui. Jogar ela em pé dessa forma, você consegue também ter um bom acabamento, principalmente na parte da rosca. Essa parte da rosca é de fundamental importância que ela fique em pé para você ter uma qualidade bacana. Nesse caso, eu não imprimi as duas peças juntas. Eu imprimi apenas um só dessa hastezinha, da parte aqui do manípulo. E deixei depois para imprimir essas partes em separado. Essas partes, eu imprimi todas elas juntas. Nós colocamos cinco peças e funcionou muito bem. Teve ali alguns detalhes ainda da parte de retração, mas mesmo assim ficou bem bacana. Então, eu vou tirar essa daqui por ordem, por hora, e a gente vai fazer aqui o fatiamento deste outro. E vamos ver o que vai acontecer. Olha só. Neste caso aqui, veja só que interessante. Nessa peça em si, eu não utilizei o desengranamento. E ficou perfeita. Olha só. Nesse caso, eu não precisei usar desengranamento. E a peça inteirinha, você nem percebe aonde que está a parte da costura. A costura ficou assim. Muito, muito bacana mesmo. Para desligar o desengranamento, vai lá na parte de desengranagem. Desengrenagem. Olha lá. E tira ela. Manda fatiar. Belezinha. Então, ele aqui acaba não aparecendo em nenhum lugar. Nesse caso aqui, olha só. Ele está maciço. A gente não costuma trabalhar com ele maciço. Vamos pegar aqui e mudar o preenchimento. Vamos lá no preenchimento. E vamos colocar aqui. Aqui eu usei 10% de preenchimento. Do tipo grade. E também conectado às linhas de preenchimento. Então, veja só. Nesse caso aqui, ele fez como se fosse um X no meio. E ainda mais uma terceira linha aqui para a gente. Nesse ponto aqui, você pode perceber o seguinte. Nós temos o caso aqui. Olha só. Foi embora. Muito, muito bom. Aqui você percebe que ele ficou apenas com duas camadas só. Nem coube ali um preenchimento. Aqui coube um pedacinho de preenchimento. Aqui ficou um topo ainda mais ou menos em zigue-zague. Aqui seria interessante dar uma ajustada nesse topo. Esse topo que nós temos aqui também. Que a gente tem apenas quatro camadinhas. Quatro camadinhas foi pouco. Deixa eu dar uma olhada como é que ela ficou aqui. Em alguns casos, essa daqui, eu utilizei o topo dela em concêntrico. Em alguns outros casos, eu utilizei o topo em zigue-zague. O topo em zigue-zague não ficou muito bom. Olha lá. O topo em zigue-zague, ele acabou ficando meio falhadinho ali na parte de dentro. Olha só. Ali deu para ver. Então, aqui a gente precisaria ter um número de camadas um pouco maior para utilizar o zigue-zague. E aí você vai lá do topo na base. Ao invés de quatro, eu coloco umas seis bases. Seis camadas superiores. E aí você vai ter aqui um número de camadas a mais para preencher direitinho. Muito bem. Como aqui o fluxo também não estava em 130%, muito provavelmente não estava colando muito bem a linha amarela com a linha verde. E aí não formava aquela base adequada para vocês estarem imprimindo. Muito bom. O que mais aqui? Alinhamento da costura no mais curto. Geralmente a gente deixa ele no mais curto. Aqui filtrar lacunas e imprimir paredes finas. Eu gosto de deixar desligado, dependendo da situação. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que ficou. Olha só. Nesse caso aqui, ó. Essa parte aqui que me incomoda um pouco. Estão vendo ou não? Esse monte de vai e volta que nós temos aqui, ó. Isso aqui é um item que eu não curto muito deixar acontecendo, ó. Então ele veio ali, fez na parte externa, ó. E depois, olha só como ele preenche aqui, ó. Ele vai, olha lá. Várias vezes, indo e voltando, indo e voltando. Às vezes só nesse detalhe você acaba perdendo a sua peça. Por quê? Porque ele ficou jogando material muito tempo em cima de um lugar só, onde não tinha espaço para aquele material sair. E isso pode ocasionar o entupimento do seu bico justamente na parte final. Então, nesse caso aqui em específico, o que a gente pode fazer para não acontecer esse tipo de situação? A gente pode optar aqui, ó. Tira o de zigue-zague e põe concêntrico. E vamos ver se isso acaba melhorando. Se melhorar, está resolvido. Olha só. Nesse caso do concêntrico, ele nem fez, ó. Ele nem fez uma linha ali, olha lá. Ele não conseguiu ter espaço para fazer utilizando o concêntrico. Show de bola. Não tem problema. Uma das coisas que a gente poderia vir a fazer é, dependendo da situação, jogar aqui, ó. Paredes internas com ponto 0.9 e a parte de topos, extrusão superior e inferior, 0.9 também. O que acontece quando a gente faz isso? Ele deixa, olha só, ele solta menos material. Olha que legal que ficou agora. Ele vai soltar menos material quando ele fizer esse percurso, ficando com a linha mais fina. E aqui na amarela também. Só que aqui a gente tem que tomar cuidado no seguinte, para ver se ele não está indo e voltando duas vezes em cima. Olha só. Aqui ele fez a verde, depois ele fez a vermelha e agora, olha ali na amarela. Ele foi na amarela e voltou fazendo em cima da amarela de novo, olha só. E vai voltar fazendo em cima de novo a amarela. Isso provavelmente vai te dar um problema. Principalmente se essa peça for longa, for grande, ele vai tentar jogar material um em cima do outro, vai travar a sua extrusora. Isso é batata. Então, em determinadas situações, o bico de um milímetro, você tem que tomar esses cuidados. Principalmente se você for fazer várias peças. Então, você vai ter que fazer uma programação um pouco mais criteriosa, olhar muito bem o que você está fazendo, para depois poder deixar a máquina funcionando sozinha. Tem que ficar do lado da máquina, nessas primeiras peças, para você sentir o que está acontecendo com a tua máquina. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui um milímetro de novo, porque não ficou muito bom ainda. E nós vamos tentar melhorar essa parte. Vamos tentar aqui, colocar a largura interna, vamos ver aqui, somente a superior e inferior. Vamos colocar aqui, ponto 5. E vamos colocar aqui, ao invés do tipo concêntrico, vamos colocar em linhas, para a gente dar uma olhada no que é que ele vai fazer para a gente. Olha só. Nesse caso aqui, ele fez uma. Opa, agora sim. Ele está fazendo uma linha ali para a gente, voltou e fez a outra linha por dentro, mas aí tem espaço para ele fazer isso. E aí, show de bola, tranquilamente. Veio fazendo uma parte de hachuras por dentro, mas sem problema nenhum. Ele veio fazendo um fechamentinho, partiu para a parte externa de novo. E nessa parte aqui, o que vai acontecer? Aqui ele vai jogar bem menos material. Ele vai ter que fazer o caminho mais vezes. Ele vai jogar menos material, mas vai se fechar também sem problema nenhum. Então, nesse caso, dos topos com linhas mais finas, tanto na parte de baixo aqui também, inferior e superior, ele acaba fechando para a gente com linhas mais finas e vocês podem ter certeza que isso não tem problema. Muito bom. Muito, muito bom mesmo. O que mais que a gente tem aqui que a gente poderia estar falando sobre a parte da nossa impressão de TPU? No caso aqui, pessoal, em algumas peças, principalmente nas peças menores, nessas pecinhas pequenininhas, eu acabei jogando aqui essa temperatura próximo de 219 graus para parar de pipocar. Então, por quê? Porque ela está trabalhando muito próximo aqui, numa velocidade, depois ia para outra e trabalhava, e aí eu percebi que estava ficando muito quente. E nessa de ficar muito quente, ele começava a pipocar também. Então, diminui para 219 graus e aí foi numa boa. Então, o que dá para tirar de conclusão de tudo isso? Cada peça que você for fazer de TPU, você vai ter que ter um carinho a mais com essa parte de temperatura, fluxo, diâmetro de bico. Eu testei aqui o diâmetro de 1 milímetro, mas talvez um diâmetro de 0,6, 0,8, 0,5. Já diminua essa pressão no bico, que tem muito grande no bico de 0,4 e aí a gente consiga trabalhar aí fazendo detalhes um pouco mais finos e mesmo assim não tendo aí uma pressão muito grande dentro do bico. Nós vamos continuar com os nossos testes e, é claro, comenta aqui para a gente o que você está achando, se a gente deve ou não continuar os testes com TPU. Isso ajuda demais o nosso canal para ele poder expandir para mais pessoas. Galera, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! E até a próxima! E até a próxima!